E aí, pessoal, aqui é a Paloma e finalmente saiu para Play 4 The King of Fighters 2002 U.M. Esse jogo saiu para Play 2 em 2003, já tinha saído a versão para PC na Steam e agora, finalmente, depois de anos, saiu para Playstation 4. Esse jogo está custando R$ 74,00 na PSN e é um valor razoável, né? Eu testei um pouco, mas como acabou de lançar, ainda não consegui testar o online. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A melhor coisa desse lançamento é que veio a versão com NetCoach atualizado. Essa versão usa Rollback NetCoach, que melhora muita experiência online. Esse jogo é um jogaço, vale muito a pena. Espero que a galera compre para ter bastante gente para jogar online. Na quinta-feira, no quadro The King of Fighters, aqui do canal, vou jogar algumas partidas online. Para quem não é inscrito, se inscreva para acompanhar. Então, é isso aí! Tchau, tchau.